Quem quiser ouvir vai ter que vim aqui pra rimar Então se divertir, se distrair e curtir O som de primeira diz aí sangue bom Não fala besteira, sabotagem Na fita vem aí pra rimar Diz aí sangue bom como é que tá o Bruco e pá E aí Fernando vai incrementar então A pancada tem que ser mais alta Tipo a China parada, levando em cima Estalhada, tipo o som, favela do canão Essa é o som, que vai ficar bom Tipo a sete sangue bom Um bom lugar, que contando com humildade É bom lembrar, se pá, aqui eu mano Sabotagem, sei, rap é compromisso Já vi, não é viagem, se pá, fico escrito aqui Sabotagem Levada tão segura, aqui filha da puta A suque nunca muda, vai tipo assim Tô no céu, nem bem réu Meu parceiro Ariel, meu botel Se canta, se caga e fez vel Se putel, medo vem do céu É recubel, se patel Tipo assim, de cabelo espetado Mundo louco de mato Laricado, é um baseado Pra mim, é pouco Morro, tá sobrou pipoco O morro do piolho, titujão O alemão, o vadão Só sangue bom Na parada, ladrão Tipo a trilha, na fita Você já sabe, é intriga Periferia Quem faz vibe, então vira Tipo a intriga Assim, eu não sei